Ex-gestor do Banespa é condenado a 5 anos de prisão pelo Superior Tribunal de Justiça por gestão fraudulenta de instituição financeira. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Rafael, boa noite. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ex-gestor recorreu ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aumentou a pena dele para 6 anos de reclusão. A defesa alegou não haver fundamentação idônea. O relator, ministro Jorge Mussi, ressaltou que o alto valor do prejuízo decorrente da gestão fraudulenta autoriza a elevação da pena do réu. No entanto, nesse caso, o ministro aceitou o argumento da defesa e restabeleceu a condenação de 5 anos. Para os ministros da 5ª turma do STJ, o fato de o prejuízo do banco ter sido muito alto não muda as características do ato ilícito cometido. William, com você. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado.